A minha saudação é com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos ao capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E eu pedi ao pastor ali, para me auxiliar colocando o versículo aí no telão, porque o pastor Moisés, numa pressa terrível, fez com que eu esquecesse o meu óculos. Eu estou falando desde as três horas da tarde, uma correria, não sei, e eu não enxergo mesmo, eu não leio sem óculos mesmo. Se a leita colocar ali, a gente consegue olhar direitinho. Quer agradecer ao pastor Josué, obrigado por abrir esse espaço para nós. Essa igreja é uma igreja muito querida, já estive aqui muitas vezes. Constituí muitos amigos aqui, entre os quais o pastor Moisés, que é um amigo já de muito tempo, o pastor Lemos, tanta gente boa. Felipe, o pastor Felipe, assustei um pouco, mas está tão diferente ele, não é? Foi embora, né, Felipe? Foi embora. Nós não sabemos para onde, mas foi embora. O cabelo, pastor, o cabelo foi embora. Me lembro do tempo de Criciúma, de aquela cidade ali, que é aquele congresso, Felipe, daquele Jacinto. Olha, irmão, nem existe mais aquela festa, não? Meu Deus, faz tempo. É que esse mês é o mês do meu aniversário, eu vou completar 27 anos de pregação no Brasil, mas de idade é 48. Coloca lá, meu querido, Lucas 19, versículo... Qual foi o versículo? Versículo 28. Vai estar 27 anos. Quem é que está falando aí? Ah, o eco. Isso. Vamos ler, meus irmãos. Olha. Tendo Jesus assim falado, ia caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Aproximando-se de Betifaja e de Betânia, junto do monte, que se chamava das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que ninguém jamais montou, desprendeio e trazeio. E se alguém vos perguntar por que o desprendeis, respondereis assim, o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados, e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles. Diga comigo, o Senhor precisa dele. 35. Trouxeram-no, pois, a Jesus, e lançando seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho os seus mantos. Podem tomar o assento, meus irmãos. Volte para o primeiro versículo lá, por favor. Meus queridos, em se tratando de um culto de ensino, eu gostaria de descobrir algumas leis encontradas nesse texto aqui. É um texto bem conhecido, já bem exaurido, bem prescrutado por todos os senhores que pregam a palavra, mas, se nós analisarmos com calma, nós vamos descobrir algumas leis que existem nesse texto, nessa narrativa. A princípio, a guisa de introdução, nós temos aqui o tema desse texto, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é interessante que esta não seria a primeira vez que Jesus estiver entrando em Jerusalém. Tantas outras vezes, Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou a pé, Ele entrou com multidões, Ele entrou com seus discípulos, mas a hora da sua morte já estava chegando, então Jesus agora quer entrar de forma triunfal em Jerusalém. Poderia Jesus ter escolhido um outro animal. Vários animais existiam na época, cavalo, o camelo, mas Jesus resolveu escolher um jumento. E o texto, no grego, nos diz que o jumento era virgem, zero quilômetro, homem nenhum havia montado. O texto, no grego, coené, homem nenhum havia montado, revela para nós o significado da palavra jumento nesse texto. A palavra jumento nesse texto é air, no grego, A-I-R, air, e a tradução é um jumento, zero quilômetro, dentro da nossa linguagem. Mas estudando esse texto, cavando esse texto, nós vamos encontrar algumas leis nesse texto. E a primeira lei encontrada nesse texto está no 30. Coloca o 30 aí, por favor. Versículo 30, escute. Dizendo-lhes, ide a aldeia que está de fronte, e aí ao entrar, achareis preso o jumentinho. Aí vem a tradução do air no grego, em que ninguém, nenhum, em que ninguém jamais montou. Desprendeio e trazei. A primeira lei que eu quero deixar aqui para vocês, repita comigo, lei da escolha. Percebam que Jesus quer escolher um jumento, mas ele quer escolher não qualquer jumento, ele quer escolher o jumento, não um jumento, ele quer escolher o jumento. E o jumento que ele quer escolher, ele dá três informações sobre esse jumento, três. E as três informações estão nesse versículo. O jumento que ele está, está na aldeia, o jumento que ele quer, está preso, e o jumento que ele quer é um jumento zero quilômetro. Então, o jumento que ele quer que o conduza numa entrada triunfal a Jerusalém, ele dá três características sobre o jumento. Está na aldeia, está preso e homem nenhum havia montado. Aí eu comecei a partir, pensar o seguinte, é um cu de ensino, ok? Eu comecei a pensar o seguinte, se para a escolha de um jumento, Jesus teve o cuidado de trazer minúcias, ele não quer qualquer jumento, ele quer o jumento, e ele só quer esse jumento que está preso, que está na aldeia, e que nenhum homem havia montado. Partindo desse princípio, você precisa se alegrar hoje, porque para escolher um jumento que é um animal irracional, um animal de carga, um animal teimoso, Jesus dá minúcias sobre o jumento, imagine quando ele te chamou, quando ele me chamou, e quando ele nos chamou. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, eu não sei o que Jesus viu em mim, que bom, porque se ele visse realmente quem você era, ele não chamaria o Carvalho Júnior, nem você, mas quando ele te olhou, ele olhou a graça dele na tua vida, a misericórdia dele na tua vida, e é por isso que ele nos chamou. Então, eu comecei a pensar no seguinte, se para escolher um jumento, Jesus dá detalhes, imagine quando chegou a sua vez, quando ele me chamou, e quando ele nos chamou, ele desenhou a nossa chamada, eu vou repetir, ele desenhou a nossa chamada, ele não te chamou porque você estava perdido, aí ele te pegou no laço e disse, vem para cá, não, ele quis você, e essa escolha começou lá no céu, ele planejou com minúcias a tua escolha, era para você estar dando glória a Deus, mas tudo bem, ele planejou a tua escolha, ele não chamou você por qualquer razão, ah, eu não tenho ninguém, chama o fulano, não é verdade, ah, o lugar está vazio, chama o fulano, não é verdade, ah, não tem ninguém, não, ele chamou você, e ele desenhou, eu quero assim, ele está assim, ele está preso, e eu vou libertá-lo, não entenderam, não é, ele está na aldeia, que ninguém vai, mas eu vou, e eu vou estar na vida dele, vou fazê-lo chegar em Jerusalém, olha irmão, a lei da escolha é muito legal, muito interessante na Bíblia, por exemplo, eu estava lendo o pastor Josué, a conversa de Deus com Ananias, Atos 9, não é, Deus queria chamar Paulo, se o Ananias era bispo na igreja em Damasco, evidentemente Ananias sabia onde Judas morava, o senhor não sabe onde muitos crentes moram aqui? Os senhores que é dirigente de congregação, não sabe onde os membros moram, você sabe, então Ananias sabia onde Judas morava, então não era para Deus dar esses detalhes, era para Deus dizer, olha, ele está na casa de Judas, tu sabe onde ele mora, mas em se tratando de chamada, em se tratando de chamada, Deus dá minúcias, porque Deus não erra, Deus não erra, se tu não der glória a Deus, eu vou aí no teu cangote, Deus não erra, Deus não erra, eita, senti ele agora, senti Deus aqui, senti Deus, o que que Deus diz para Ananias? Ananias, vai a rua, ele está ensinando, aonde o Judas mora, é para que Judas, é para que Ananias entenda que Deus não erra, era só, era para resumir, Deus não é lacônico na chamada, você não entendeu, Deus não é resumido na chamada, Deus, ele não se atrapalha, quando chama ninguém, ele dá detalhes, ele diz, olha, o homem está, lá na casa de Judas, só que o Judas mora na rua, chamada direita, Deus vai lembrar, o endereço, para Ananias, dá para entender irmão? então te alegra essa noite, porque quando Deus te escolheu, ele planejou a tua escolha, aleluia, opa, maravilha, a primeira lei, que nós vamos tratar, que estamos tratando, é a lei da escolha, mas tem uma outra lei interessante aí, eu acho que é o 29, volte aí meu amigão, versículo 29, escute, leia aquele, aquele, a última parte do versículo, diga comigo, enviou, dois, dos seus, discípulos, olhe para mim, se a primeira lei desse texto, é a lei da escolha, a segunda lei, nós chamamos de lei da hierarquia, diga lei, da hierarquia, Deus quer o jumento, e dá três informações, sobre o jumento, mas ele não vai buscar o jumento, ele manda buscar o jumento, só que ele não manda um, se tu não entender, exército, nós nem vamos jantar, não, vamos sim, vamos sim, porque ele não manda um, porque é capaz de um desanimar, mas é impossível, dois desanimarem, se tu não entender, veres o que eu estou pregando aqui, por que que ele manda dois, porque quando um desanima, o outro anima, quando um está triste, o outro está alegre, é impossível, eita, sentir Deus aqui, aleluia, agora, por que, por que que Deus estabelece essa lei, ele diz, olha, o jumento que eu quero, é assim, está na aldeia, ele é o Ayr, e ele está preso, só que eu não vou, eu preciso mostrar para o jumento, que existe uma lei da hierarquia, ele mandou, vão no meu nome, e soltai o jumento no meu nome, opa, sabe por que, olha, se tu entenderes essa profecia, tu vai dar glória, sabe por que, aquilo que Deus mandou, você fazer, vai dar certo, porque você está indo no nome dele, tudo aquilo, entendeu, sabe por que vai dar certo a obra, é por que é no nome dele, não, se tu não entenderes essa, sabe por que vai dar certo teu ministério, é por que é no nome dele, sabe por que a pregação vai dar certo, porque é no nome dele, é no nome dele, vão no meu nome, só que Deus quer estabelecer uma lei interessante, que eu, Carvalho Júnior, aprendi isso há muitos anos atrás, brincando, eu completo 48 anos, esse mês, vim buscar o meu presente aqui, vim o pastor Josué, é o pastor, não vai nada, se o senhor confiar nele, eu dancei, não vai dar nada, vai me dar um tapinha nas costas, e dois ósculos santos, e um meio copo com água, eu digo, Deus te abençoe, não é Moisés, meu amigo, agora é interessante, que eu tenho uma esposa, e ela é desse tamanho, vocês conhecem, não é, muito brava, mas então, é, eu viajo muito, já viajei mais, agora estão me deixando de campo, que eu estou ficando velho, disseram que eu estou ficando um dinossauro, que eu não estou mais dando conta, de pregar, e estão me colocando, Moisés que tem misericórdia, e me traz, minha mulher uma vez chegou comigo, e disse, olha, tu tem dez coisas, oito negativas, e duas positivas, vinte e cinco anos de casado, não é fácil, eu disse, quantos negativos, ela falou, oito, meu Deus, se for, vamos olhar, vamos fazer uma entrevista, com as mulheres aqui, está rindo de mim, tem gente aqui, que tem quinze, vinte negativas, aí eu disse, então começa com as negativas, ela disse, tu não dorme em casa, tu vive viajando demais, tu não leva no shopping, tu não compra sapato para mim, e outras coisas mais, meu Deus, eu disse, e as duas positivas, ela disse, primeiro, o respeito, que tu tens com o pastor, isso me encanta, eu acho bonito, é senhor, não senhor, sim senhor, isso é lindo da tua parte, mesmo tu zangado, tu não consegue atingir o pastor, o teu pastor, isso eu admiro de você, aí eu já comecei a crescer, ela disse outra, tu só prega unidade, eu nunca te vi pregando, desobediência, rebeldia, então eu sei, que tu nunca vai dividir a igreja, eu sei que tu nunca vai sangrar a igreja, eu durmo consciente disso, que tu nunca ficarás empolgado, e vai abrir igreja, fazer essas coisas todas, e quem está dizendo, é alguém que está comigo 25 anos, não é irmão, sabe o que eu fiz? Arruma, vamos para o shopping, vou comprar sapato para você, mas isso é de 10 em 10 anos também, shopping viu, por que que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi a obedecer, eu quero, mas vocês vão, eu quero, mas vocês que vão buscar, eu quero, mas vocês que vão desatar, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ou, senti Deus aqui, então, desde cedo, Jesus começa a estabelecer na vida dos discípulos, a lei da hierarquia, vamos voltar para Paulo, vamos voltar para Paulo, escute, quem pregou para Paulo, não foi o próprio Deus? Estamos conversando só hoje, quem pregou para Paulo, foi Deus, ninguém tinha coragem de pegar para Paulo, mas Deus pregou, e ele aceitou Jesus, agora, na hora em que Paulo foi chamado para o ministério, foi Deus que falou com ele? Não, porque Deus começou a estabelecer na vida de Paulo, que existem homens dele aqui na terra, porque que Deus não falou lá na estrada de Damasco, tu vai ser um vaso, Deus só fala isso lá na casa de Judas, mas através de Ananias, porque Deus não atropela coisas, Deus não passa por cima, era para você estar dando glória, Deus é um Deus de ordem, eita, oh, oh, aleluia, Deus é um Deus organizado, aleluia, por exemplo, quando Deus queria falar, não posso demorar muito, quando Deus queria falar aos sacerdotes, que era a terceira classe, na liderança, no tempo de Moisés, Deus não falava aos sacerdotes, Deus falava Moisés, Moisés Arão, Arão e sacerdote, deu para entender? Porque Deus começa a estabelecer isso, desde cedo na nossa vida, nós temos que prestar conta, nós estamos na academia aí, com o pastor Moisés, e ele é meu líder na academia, eu estou sobre a liderança dele, eu não faço nada sem falar com ele, em que se trata, dentro do projeto que Deus deu a ele, e aos outros, e ele disse a mim, eu acreditei, por que eu acreditei? porque ele é um homem de Deus, por que vocês acreditam no pastor de vocês? Porque ele é um homem de Deus, que se Deus fala, acabou, através dele, por ele, aleluia, então não tem esse negócio, ah não, o camarada foi, eu não quero me animar muito não, senão eu vou embora, o camarada foi consagrado a pastor, quem disse isso, foi o saudoso pastor Anselmo, lá de Belo Horizonte, que já dorme no Senhor, aí consagrou fulano, quando fulano levantou, ele disse, está vendo pastor, eu sou igual o senhor agora, pastor, aí o pastor disse, a única diferença, são os 60 anos de ministério, que nos separam, deu para entender, ou está difícil? se Jesus mandar, faça, ah, mas eu vou dar conta, vai, porque quem está te mandando, é poderoso, quem está te mandando, é grande, aleluia, pode obedecer irmão, você não vai perder em obedecer, eu vou falar isso, até você dar glória, Deus aí, quem obedece, não perde, quem obedece, não perde, quem obedece, não perde, está na Bíblia irmão, o critério, a ideia de dois discípulos, está muito ligado, a um encorajamento, da missão, por exemplo, o Elias, o Elias do, do querite é um, o Elias do serépto é um, e o Elias do Carmelo é um, mas o Elias do capítulo 19, é outro, deu para entender ou não, sabe qual foi o maior erro de Elias, foi deixar o moço, porque enquanto o moço estava com ele, o moço podia lembrá-lo, dos feitos antigos, calma meu pai, lembra que o corvo trazia comida, mas depois que ele abandona o moço, ele vai andar sozinho, então ele vai viver o ápice da depressão, aí sozinho ele diz, só eu fiquei, porque não tem ninguém para lembrá-lo, que ainda tem sete mil, não entenderam né, vou pregar só para esse lado então, ele está tão sozinho, que ele está desesperançoso, ele diz, só eu fiquei, aí ele enclausura na caverna, e há um detalhe, Elias não é o Elias da caverna, é isso que eu quero que você entenda, e dê um glória a Deus essa noite, tu não é esse homem dessa luta, que parece ser fraco, não, tu é muito maior do que isso, tu é muito maior, eita, a gente é muito mais forte, do que nós nos apresentamos, foi por isso que Deus não censura Elias, enquanto ele está deprimido, Deus prepara comida para ele, enquanto ele está lamentando, Deus prepara comida para ele, eu vou ficar preparando comida, até você dar glória a Deus aí, enquanto ele está, Deus prepara comida para ele, então desde cedo, vamos entender essa lei, ele quer, mas ele nos manda, quem vai libertar os jumentos, desse mundo espiritual, somos nós, a igreja, a igreja, ela é a única, que pode libertar os jumentos, você está entendendo, ninguém cura, ninguém restabelece como a igreja, o evangelho faz isso, amém? Coloca agora aí, por favor, 29, 30, coloca o 31, meu amigo, aí, se alguém vos perguntar, a minha tradução diz, porque eu sou o tais, respondereis assim, o senhor precisa, diga comigo, lei da escolha, lei da hierarquia, mas diga assim, lei da oposição, olha como é que esse texto, pastor Josué, olha só como é interessante, é só a gente ler com calma, Jesus disse assim, olha o jumento que eu quero, está na aldeia, está preso, está bom, e é zero quilômetro, só que é um detalhe, quando vocês forem soltá-lo, os seus donos, vão se levantar, então Jesus, ele fala, da oposição, antes, deles terem realizado, a missão, ele não disse, que a soltura do jumento, seria fácil, disse, ele avisa antes, deu para entender, Eita, Deus está falando aí, ele diz, é o seguinte, vocês vão, e quando vocês estiverem, executando a missão, os donos, porque, quando um levanta, é legal, mais ou menos, dois, três, donos, é plural, então, a oposição, vai se levantar, no critério do texto, sim ou não, mas aí a senha, usem em minha senha, qual é a senha? O senhor, precisa, dele, viu Moisés, é para falar, que é minha essa mensagem, viu, quando tu estiver pregando, então, qual é a ideia aqui, qual é a ideia aqui, é que antes, pastor Josué, deles chegarem na aldeia, o senhor, já os advertiu, que não seria fácil, eu vou falar, vem para falar mesmo, então, quando você diz, eu não sabia, que era assim, não é verdade, você está mentindo, quando você diz, ah, eu pensei, que ser crente, não, é verdade, Jesus nunca enganou ninguém, e o evangelho, não engana ninguém, agora, quando alguém prega, dizendo, que o evangelho, é fácil, e os que acreditam, nessa mensagem, estão enganados, e o pregador, está pregando mentira, que o evangelho, não é fácil, eu comecei a estudar a bíblia, alguns dias atrás, e eu comecei a entender, que o evangelho, é difícil, a cruz, é pesada, eita, ah, eu pensei, que quando o pastor, me trouxesse para o ministério, eu seria aplaudido, não é verdade, e eu vou ter que falar, porque, a gente não sofre lá fora, a gente sofre, é dentro da igreja, o trem pega, é dentro da igreja, irmão, não é o vizinho, não é o amigo, eu vou falar, Jesus, não é o pessoal da faculdade, é da igreja, é o que carrega a bíblia, é o que toma a ceia, aquela coisa toda, só que Jesus disse, podem ir, e façam a missão, em meu nome, é em meu nome, agora, os senhores acham, eu estava pensando, será que, os discípulos, os que foram, não ficaram pensando, um ao outro, falando assim, hum, o jumento, tem dono, deu para entender, o jumento, tem dono, o jumento, tem dono, então, se acontecesse, qualquer oposição, eles já foram, avisados, sabe, eu não tenho, face, eu não tenho, extragrado, eu não tenho, tuíta, eu não tenho, nada dessa tecnologia, eu não estou pregando o conto, alguém, alguém vai, está me ouvindo, vai falar depois, pastor Carvalho Júnior, eu não estou pregando o conto, eu, Carvalho Júnior, só tenho, Orkut, é que eu não, pastor, é uma coisa minha, pastor José, é uma coisa minha, eu acho, terrível, esse negócio, de ficar, 24 horas, assim, eu, não tenho, e, como é, tinha 24, é, face no meu nome, 24, a gente foi derrubando, derrubando, tem muito aí, não, aí eu deixei quieto, falando, porque, a pior covardia, é aquele que fala mal de ti, pelas costas, e quando te encontra, mostra o sorriso, e diz que tu é amigo, isso é a pior covardia, a palavra amigo, vem do latim, amigo, é português, amicus, o s é latim, a tradução de amigos, vem do latim, que significa, guardador da alma do outro, então, quando você fala do teu amigo, tu está matando a alma dele, em vez de guardá-lo, eu tenho poucos, mas os que eu tenho, eu guardo ali, por quê? Porque é difícil ter, e as pessoas começavam a falar mal de mim, eu acho assim, pastor, quer falar mal da minha teologia, vale, quer falar mal da minha hermenêutica, tudo bem, mas falar da minha pessoa, está errado, aí ele grita muito, ok, aí ele não sabe de nada, beleza, entendeu? Mas falar do meu caráter, da minha vida, só que quando eu leio esse texto, eu me consolo, e eu espero que os senhores se consolem aqui essa noite, e se ninguém está falando, abra o olho, diz o poeta, que toda unanimidade é burra, agora, se os donos, eita, estão se levantando, te alegra, porque realmente Jesus te enviou para fazer, não, você está entendendo o que eu estou falando aqui? porque se ninguém fala, abre o olho, se ninguém se levanta, abre o olho, se ninguém questiona, abre o olho irmão, e há um detalhe, você não será pego de surpresa, você não será pego de surpresa, você não será pego, eu vou ficar aqui até amanhã, aliás, vou ficar aqui até quinta, você não será pego de surpresa, você não será, ah, ele não canta bem, não interessa, eu estou indo em nome de Jesus, ah, ele não dirige bem, eu estou indo em nome de Jesus, agora, agora, agora eu fiquei nervoso, sabe por quê? Porque tem gente que não faz nada, e quer dar pitaco, estava lá, minhas histórias, eu tenho um filho de criação, que quer escrever um livro sobre minhas histórias, fui lá no Paraná, pastor José, congresso de ginásio, inclusive eu vou pregar agora, sábado e domingo de novo no Paraná, lá pertinho, lá no pastor Lacoura, perto do pastor Lacoura, eu não gosto mais de ginásio, não gosto, porque eu não tenho mais força, eu não tenho mais, isso aí é para outras pessoas, e era um ginásio lotado, e eu gritei, porque no ginásio tem que gritar, felizmente tem que gritar, e gritar, aquela coisa toda, aí o presidente terminou o culto, o presidente disse assim, Carvalho, vai com ninguém não, deixa que eu vou te levar para jantar, com todo o respeito, quando o presidente diz que vai levar a gente para jantar, é três horas da manhã, duas horas, porque ele é o último a sair, porque tem que atender todo mundo, aí eu disse, tá bom, peguei uma cadeira branca, dessa de plástico, encostei assim, bem no cantinho do ginásio, e eu tenho um osso no meu pé, que é dilatado, ah, o senhor anda mancando, por quê? Porque a minha perna é menor do que a outra, mais ou menos, e eu tirei o meu sapato, fiquei olhando esse osso latejando, estava doendo, de repente eu sinto que alguém se aproxima, eu fiquei olhando, olhei, veio de tênis, estava de tênis, aí eu fui levantando o meu olhar, calça jeans, mas bem apertadinho assim, coisa esquisita, para homem é horrível, mas, o pessoal gosta, aí fui levantando, assim, calmamente, camisa Paul, fui levantando, eu conheço ele, fui levantando, cabelo todo no gel, nada contra gel, você está desconstruído para gel, aí, aquela coisa, ele virou para mim, pastor disse assim, que mensagem, eu não gosto disso, e não é verdade, que mensagem, que hermenêutica, eu acho que ele nem sabia o que era hermenêutica, ele disse, mas eu posso lhe dar um conselho? Aí eu já me levantei, disse, calma, espera aí, fala para mim, quem é você? Ele falou, sou fulano, eu conhecia, disse, e aí, o que você está fazendo? Fala para mim, porque eu quero saber, quem é que vai me aconselhar? Ele disse, é, eu sou fulano de tal, eu sou pastor, mas, no momento atual, eu estou de férias, estou reciclando o meu ministério, eu estou meio parado, aí, do jeito que ele falou parado, eu disse, então, vai voltar a trabalhar, para depois me aconselhar, ele disse, como? Eu disse, tu acha justo, tu não faz nada, tu não ganha uma alma, tu não prega o evangelho, vai me dar que conselho? Usar calça apertada? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não faz, ainda quer questionar, criticar, não arreda uma, vou falar, não arreda uma cadeira, opa, mas diz, não gostei da posição da cadeira, aí, ele disse, não, o senhor é muito orgulhoso, eu disse, eu não quero, aí, eu comecei a gritar, no ginásio, só um homem, só tem duas pessoas que me controlam na vida, a Elane, ele sabe, ele está me ouvindo aqui, aí, eu comecei a gritar, não quero conselho do céu, aí, o presidente disse, o que é isso? Eu disse, a culpa é sua, já botei o presidente na roda também, disse, a minha, está me deixando com fome, eu estou com fome, e vem esse irmão aqui, me dá conselho, esse irmão do gel, aí, ele bem, bem calmo, ele bem calmo, veio com a mão no bolso, aquilo me mata, irmão, e ele vem, disse, vem cá, meu filho, vou te dar comida, eu sempre cuidei de ti, ele disse, está bom, o que está acontecendo? disse, esse irmão aí, da calça apertada, que é isso, rapaz, vem me aconselhar, aí, ele disse, o que, irmão, você foi aconselhar o pastor Carvalho, julho, e o que você disse para ele? eu mandei ele trabalhar, aí, o presidente disse, um bom conselho, vai trabalhar, meu irmão, vai trabalhar, vai trabalhar, você está entendendo, o que eu estou falando? Quanto mais se levantarem contra você, faça, quanto mais se levantarem contra você, faça, quanto mais, eu vou ficar aqui, até você, da glória a Deus, a oposição, significa que Deus te enviou, a oposição, significa que Deus está contigo, a oposição, significa que Deus vai te usar, essa é a ideia do texto, nada é fácil, só quem trouxe glória, levante a mão e dê glória a Deus, eu estou numa igreja que eu amo muito, pega na mão do teu irmão, eu sou de casa, aperta a mão dele, até ele falar, meu Deus, aperta, diga, quanto mais se levantarem, mais você vai fazer, mais autoridade você terá, você está fazendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem te enviou, foi Jesus, foi Jesus quem te enviou, então é uma ideia interessante, eles foram sabendo, o que estava reservado, reservado para ele, sim ou não? Ok, uma outra lei, para nós já, não demorarmos muito, deixa eu ver, é 31, não, 32, não, pode ser o 31, volta aí meu filho, leia aquela parte final, diga comigo, o Senhor, precisa, dele, essa expressão, nesse versículo, me deixa muito preocupado, eu, quando me incluo, nesse versículo, eu, 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 eu peso a minha vida, eu me examino, é o critério da ceia, eu me examino, e percebo, que tem gente, muito melhor, do que Carvalho Junho, eu não quero dizer, que tem gente, muito melhor, do que você, porque eu não, examino você, eu examino, a mim, olhando-me, por dentro, eu entendo, que tem gente, que ora mais do que eu, ou glória, que tem mais unção, do que eu, que tem mais bíblica, bíblia do que eu, mais compromisso, com Deus, mas, o que posso fazer, se Deus, quis escolher, você, se Deus, disse a ele, vocês estão entendendo, que eu estou, nessa conversa, minerada aqui, opa, estou sentindo Deus, aqui, tem gente melhor, do que o pastor Moisés, mas, Deus resolveu, escolhê-lo, tem gente melhor, do que você, meu irmão, eu não vou, colocar o senhor, diz que o senhor, é presidente, eu não vou colocar o senhor, nesse critério não, Deus me livre, mas, tem gente melhor, do que você, do que o senhor, mas, aprove, Deus lhe chamar, aleluia, deu para entender, o que eu estou falando, então, se você, quer questionar, a minha chamada, não questione, a minha chamada, questione, o Deus, que me chamou, meu irmão, pastor Josué, a covardia, hoje, é tão grande, eu estou estudando, Davi, primeiro Samuel, primeiro Samuel 17, que história linda, de Davi, não é, por que que o Eliabe, ficou com raiva de Davi, não era para ele, ter ficado com raiva de Davi, era para ele, ter ficado com raiva, de Deus, porque quem rejeitou ele, foi Deus, através de Samuel, só que, é mais fácil, brigar com Davi, olha, se tu não entender, ele exerce, é mais fácil, brigar com Davi, do que com Deus, estão entendendo, estou na Bíblia, ou não estou? E há um detalhe, quando ele foi rejeitado, ele tinha, a patente, da primogenitura, humanamente, ele não deveria ser rejeitado, quem conhece, a cultura judaica, sabe, que ele não, deveria ser rejeitado, e ponto final, a cultura judaica, a valorização, é para o mais velho, já a nossa cultura, você valoriza o caçula, sim ou não? Por exemplo, quem é, rapidinho, quem é avô aqui, avô ou avó, levante a mão, tá, ok, tá, o teu filho, quando pulava no sofá, tu tirava ele, com tapa, pescoção no ouvido, que ele rodava, verdade, né irmão, o senhor tem jeito disso mesmo, agora, quando o neto, olha aqui pastor Josai, quando o neto, pula no sofá, a gente dá pula junto, outro exemplo, quando o teu filho, quebrava o copo, junta, eita, eu me lembro do meu pai agora, junta, tira, mas quando é o neto, você pega um pedaço do vidro, faz um quadro e escreve, primeiro copo, que o meu neto quebrou, tô mentindo aqui, só que a nossa cultura, o primogênito, é quase aquele, aquela esfera de treinamento, deu pra entender ou não, mas, a judaica, é o primogênito, na nossa, é o caçula, então, quando Deus disse assim, Samuel, não é ele, Deus tá quebrando uma lei, porque Deus é maior do que a lei, Deus é maior do que a chamada, eita, Deus é maior do que o critério humano, Deus não se prende a lei, Deus não se prende a isso, ele é maior, ninguém, olha aqui pastores, ninguém rejeitava um primogênito, no Velho Testamento, ninguém, é um absurdo, mas é Deus que quer, e o que que Deus diz, não é ele, aí ele, cria, eu vou falar isso aqui, me ame, ele cria, uma mágoa, contra Davi, é como se Davi, estivesse oferecendo na sala, nem na sala estava, estava no pasto, matando um leão, de vez em quando, e um urso, deu pra entender ou está difícil? e quando ele chega, Deus diz, é ele, amém, foi ungido, que maravilha, os três filhos primeiros, foram convocados, porque os filisteus, eles convocaram uma guerra, os filisteus, eles eram preparados com o ferro, todo o armamento, tudo que produzia de ferro, vinha da mão dos filisteus, então, era um povo muito armado, então, o Eliab, o Samar, o Binadab, foram, 40 dias sem notícia, que é o costume da guerra, o pai diz, Davi, vai lá, não é? Davi poderia ter, batido no peito, e ter dito, não, não vou, porque, eu sou rei, o trabalho não é pra mim, é por isso que Deus, não erra, quando escolhe, a pessoa, o Davi era rei, foi consagrado, um 16, no 17, ele pega grão tostado, queijo, vai fazer um trabalho, de office boy, porque tem gente, que não pode crescer, isso aqui, meu irmão, que só Deus dá causa, eu vim falar, que Deus está mandando, na verdade, não o que eu quero, por isso que Davi, Deus conhecia muito Davi, Davi vai fazer, um papel de office boy, só que para Davi, seria um dia comum, aquele dia, mas lá no céu, se você entender, o que eu vou profetizar, tu vai dar um glória, parece que hoje, é mais um culto, não é, mas não é não, lá no céu, Deus está decretando, a mudança, da tua família, lá no céu, estou sentindo graça, então a ideia, é nós não menosprezarmos, as coisas pequenas, Davi pensava, que ele ia, ia voltar, do mesmo jeito, não, só que é um detalhe, é aqui que eu quero colocar, quando ele chega, por que que ele dá, para o chefe de bagagem, por que é uma estratégia, dele abrir a porta, para Davi entrar, que Davi não tem, as credenciais, para entrar na batalha, ele é pastor, ok, aí quando ele começa a falar, viu Eliabe, viu Eliabe, é por isso que a Bíblia diz assim, e ouvindo Eliabe, a voz de Davi, escute, isso aqui é muito sério, acendeu a ira, contra Davi, a voz de Davi, a voz de Davi, olha a reação do Eliabe, eu sei, eu sou assembleano, desde criança, eu nunca saí da igreja, meu único momento é, igreja, casa, avião e hotel, tem gente que as vezes, não consegue ouvir a voz, do seu irmão, que já cria um ódio, acende uma revanche, como é que vamos conviver assim? o que é perdão? é esquecimento? não, você nunca esquece, eu nunca esqueci, quem me maltratou, sabe o que é perdão? é lembrar sem mágoa, é lembrar sem ódio, se você lembra com mágoa ainda, você não perdoa, se você lembra, se você lembra com ódio, com mágoa, você não perdoa, perdão, é eu lembrar, que o Moisés me feriu, mas quando eu saudá-lo, meu coração está limpo, minha alma está limpa, minha mente, dá para entender, o que eu estou falando aqui, e outra coisa, eu vim como profeta, não espere de Eliabe, o que Eliabe não pode dar, sabe qual é o problema? é que nós estamos esperando de Eliabe, o que ele não pode dar, quando ele ouviu a voz de Davi, ele humilhou Davi, e aliás, Davi passou a vida toda sendo humilhado, o pai disse, é o menor, o Eliabe disse, o que você está fazendo aqui? o Saúl olha para ele e diz, tu é muito criança, ele tinha tudo para desistir, se tu não entenderes o que eu vou falar aqui, eu vou embora, Davi só recebeu palavras negativas, ele tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para ser excluído da Bíblia, e hoje nós não falaríamos dele aqui, mas quanto mais falavam, a unção que ele tinha, dizia, é diferente, eu vou te usar, eu estou contigo, ou você ouve, essas vozes pejorativas, quando o irmão se levanta contra ele, no campo de batalha, qual é a reação de Davi? discutir? pega na mão do seu irmão, rapidinho aí, eu sou de casa, pega, não tenha medo não, diga para ele, quem tem unção, não discute, não bate boca, deixa o Eliabe falar, você sabe quem é você, você sabe quem é você, você sabe quem é você, eu vou ficar aqui até você dar glória, você sabe quem é você, irmão, imagine se Davi desce do nível, e começa a bater boca com o Eliabe, mas enquanto o Eliabe fala, o texto diz assim, para a gente voltar e terminar, ele desvia-se, ele desvia-se, ele não quer discussão, a unção que ele tem, o Espírito do Senhor, esse teu parente, não é teu inimigo, irmão, esse irmão que fala mal de ti, não é teu inimigo, pastor, o senhor não sabe, se eu for contar a minha história, para você, até onde eu cheguei, ele não é, coloque-se no seu coração, nunca deixe, pastor, que o seu coração, seja um campo de vingança, aleluia, porque o senhor é o pastor das ovelhas, que tem uma ovelhinha doente, uma fraca, uma que gosta de dar uma voltinha, mas ela é chamada de ovelha, a revanche não é daqueles que tem um salmo, quem tem um salmo, não tem revanche, ei, esse irmão que hoje fala mal de ti, amanhã, quando Deus te abençoar, ele vai reconhecer, que Deus está na tua vida, aleluia, pega na mão do teu irmão, e diga, o senhor precisa de ti, tem gente melhor do que você, mas o senhor te escolheu, é você, é você, é você, é você, é você, é você, ele quer te usar, ele quer te usar, é você, eu lamento não ter trazido o livro, eu lancei um livro agora, semana passada, sobre a síndrome de Judas, nós vamos, há mais de 10 anos, nós estamos estudando sobre esse apóstolo, escute, se a gente for analisar, pastor, olha aqui, vou terminar em um minuto, os discípulos que foram chamados, meu Deus, mas antes disso, cadê o meu amigo lá, coloca lá, Mateus 9,38, por favor, eu vou terminar, vou concluir isso aqui, Mateus, Evangelho de Mateus, 9,38, os irmãos podem ler, 1, 2, 3, vamos, amém, obrigado, eu cresci, em escolas dominicais, cultos domésticos, escolas de obreiros também, os pastores falando desse versículo, lembram disso? a seara é grande, lembram? Ah, os trabalhadores, Deus quer chamar os trabalhadores, isso um pouco de missões é tremendo, não é? Só que vamos analisar esse versículo com calma, pastor Josué, esse versículo não começa falando da seara, ele começa falando do dono da seara, divide esse versículo, diga dono e seara, já estamos fazendo o que nós chamamos de uma exegese, não, estamos fazendo uma exegese, ei é acréscimo, começa com oração, antes de ir para a seara, rogai é uma oração, quem tem ouvidos me ouçam, nós estamos mais na seara, e pouco tempo com o dono da seara, olha direito o verso, deixa ele se desnudar para você, olha aí, está aí, a gente, a seara, seara, eu sou um diabético, e pressão alta, 23 por 19, por quê? avião, comida, toalha, três horas, doido, semana passada, eu comentei três noites sem dormir, por causa de conexão, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar doente, numa cama, uma velha, e o outro vem, vai fazer a obra de Deus, estou mentindo aqui irmão? A vida é essa, mas se eu ficar mais tempo com o dono, eita, estou sentindo uma graça, quem sou eu? Eu sou um menino perto de vossa excelência pastor, mas esse versículo aqui, mais com o dono, e menos para seara, porque mais aqui, aqui, eu consigo resolver aqui, e tem problemas na seara, que nem chegarão aos meus ouvidos, se eu ficar com o dono dela, na oração, Deus vai resolver, para que sua saúde não seja gasta, que o senhor viva com a sua família, que os senhores vivam com a esposa, com a sua família, como é que a gente faz hoje, como é que o Carvalho Junho fazia, hoje eu mudei muito, a gente acordava cedo, dava um bom dia para eles, bom dia Jesus, e seara, seara, estou mentindo, seara, problema, documento, pagamento, eu já fui pastor de igreja irmão, parece que não, mas já, a primeira igreja que eu assumi, tinha sete crentes, diga comigo, sete crentes, e no dia da minha posse, morreu uma, aí o presidente disse, Carvalho já chegou matando os crentes lá, nunca esqueci disso, isso marcou meu ministério, fiquei com uma tristeza, eu tinha até medo de pregar, porque eu pensei, que ele ia matar todos os crentes, é, porque mal chego, já mata um, um morre, e é que, e é que era, a melhor dizimista também, do negócio, aí que piorou o negócio, não é irmão, aí que eu tive que trabalhar mesmo, preste atenção, mais condono, menos, ei obreiro, obreiro, tem coisas que não é no grito, não, se tu tens ouvidos, ouçam, tem problemas que não é, batendo na mesa, não, é batendo o joelho no chão, e orando, aleluia, dá para levantar a mão, e dar glória a Deus, primeiro com ele, sabe, isso é bíblico, isso é bíblico, coloca Marcos capítulo 3, aí, por favor, Marcos 3, a chamada dos apóstolos lá, eu termino já, eu gosto de pregar assim, pastor, isso me ajuda, a imagem, isso é didático, a imagem prega mais do que a minha voz, é, coloca aí na parte que ele chama, os discípulos, ah, eu sem óculos, eu sou triste, 13, Marcos 3, 13, obrigado, olha aí, diga comigo, depois, rápido, só os vivos, depois, subiu ao monte, e chamou, para si, o que ele quis, e vieram, diga comigo, e vieram, para estar com, com, é pronome, repita a minha tradução, com, com ele, Deus nunca te chamou, para sair pregando, não é verdade, não é verdade, não, porque Deus, Deus te chamou, para estar com ele primeiro, não, porque Deus me chamou, e bota a Bíblia debaixo do braço, e faz, assim, não, para, primeira chamada, é para estar com ele, receber as características dele, a glória dele, a unção dele, a graça, aprender com ele, e o texto diz, e depois, não é o 14, e depois, então, aí vai designar, olha aqui, pastor Josué, eu não sei, se o senhor, chamaria essa raça, esses homens, melhor dizendo, e estivesse com ele, e os mandasse a pregar, olha só, tira daí, volta lá para Lucas 19, e eu termino, escuta aqui, Jesus vai chamar, só gente ruim, é ruim mesmo, Jesus chama um Judas, que vai, vendê-lo, Jesus chama um Pedro, que vai, traí-lo, sim ou não, Jesus chama um Tomé, que diz, eu só acredito se vê, você acha que Jesus não sabia, que Tomé era assim, claro, mas chamou, olha essa, se tu não deres glória, Jesus chama dois, que brigam por cadeira, Pedro, Tiago e João, deu para entender ou não? Brigam por cadeira, pelo amor de Deus, brigar por cadeira, por microfone, eu não entendo isso, e o dia que Jesus disse não, eles ficaram tão tristes, que falaram para Salomé, a mãe deles, porque a Salomé, bancava o ministério, e a Salomé chegou e disse, a Jesus, não vai, só vai ficar do meu lado, aqueles que perseverarem, até o fim, então humanamente, olha aí, o grupo que Jesus chama, sabe quem nos ensinou, e quem nos mostrou, e quem revelou, porque Jesus chamou esse povo? Paulo, Paulo disse assim, porque Deus chama as coisas que não são, não, vocês não entenderam, é só para nós três agora, Deus chama as coisas vis, Deus chama as coisas que não são, as fracas, deu para entender? Sabe porquê Jesus chama um Pedro, um Tiago, um João, cheio de falhas, para que a glória seja para Deus, que o aleluia, seja para Deus, Diga comigo, o Senhor, o Senhor precisa, de ti, faça a obra, faça o trabalho, ele te chamou, colocou em você, ser uma lei de hierarquia, ele mostra as oposições, mas ele também, mostra a necessidade que ele tem, ele quer você, ele quer usar você, ele quer usar você, eu vou ficar aqui, até você entender, ele quer chamar você, vou terminar, eu vou descer, só para mostrar, algumas coisas, os discípulos foram, vão lá, lá na aldeia, seja desse, ok, vamos assim, do jeito que Jesus falou, o jumento está, os donos, do jumento, não falaram nada, na hora em que eles estavam, desamarrando o jumento, porque eles pensavam, ele vai dar um coice, não deu, agora, qual é a tradução, de donos, é que ele era meu, não consegui domá-lo, passei para o pastor Moisés, não conseguiu, passou para o Jackson, não conseguiu, foi passando, então, ao longo, ele foi tendo vários donos, quando eles chegaram, escute, quando eles chegaram, quando começaram a desamarrar, os donos viram, que o jumento não cria nenhum problema, os donos disseram, ei, por que vocês estão fazendo isso aí? eles não falaram, nada além, daquilo que Jesus mandou, o senhor precisa do, uma vez eu disse, e vou dizer aqui isto, Jesus tira o jumento, da mão de um, de vários, e coloca na mão de um, sim ou não? só que o grande problema nosso, é que nessa nova vida, que temos com Jesus, se nós não tivermos cuidado, nós vamos gerar outros donos, por exemplo, quando você não era crente, você tinha vários donos, bebida, cigarro, prostituição, um monte de coisa, são chamados de donos, aí, eu aceitei a Jesus, saí da mão deles, e passei a estar na mão de Jesus, só que se eu não tiver cuidado, e um coração bom, santo, prudente, eu começo a gerar outros donos, Felipe, que não é a mentira, que não é a prostituição, que não é a bebida, sabe quais são esses donos? Inveja, porfia, briga, fofoca, disse, me disse, são donos que eu passo a gerar nessa nova vida, só muda o nome, não é mais o cigarro, é a fofoca, não é mais a prostituição, é a mentira, não é mais o vício do jogo, é a inveja, uma hora que não der certo, ciúme, porque o invejoso, o que não é capaz, ele não quer o que você tem, porque ele pode comprar, ele quer ser o que você é, esse é o problema, ninguém tem ciúme, ah, eu não tenho nada, eu só tenho uma casa e um carro, mas por que que muita gente se levanta? Quer ser o que você é, cuidado, em nome de Jesus, nós não precisamos de donos, aleluia, nós só temos um dono, ei, senti uma graça agora, ei, amai, ei, achoria, senti graça agora, só que esses donos ficam nos rodeando, nós temos que ter cuidado, e a primeira coisa que Jesus fez com o jumento, quando ele sai da aldeia e vai para ele, cobre o jumento, não diz o texto? e cobre o jumento, porque jumento não precisa aparecer, cobre o jumento, deixa eu aparecer, sem Jesus tu não vai a lugar nenhum meu irmão, ah, tu não está entendendo, sem Jesus tu não chega a lugar nenhum meu irmão, ah, eu fiz, eu levei, você não levou nada, ele nos cobriu com a graça, diga glória, ele nos cobriu de poder, diga glória, ele nos cobriu de regeneração, diga glória, agora aperta na mão do teu irmão, diga, enquanto Jesus continuar aparecendo na tua vida, você chega em Jerusalém, você chega em Jerusalém, você chega em Jerusalém, você chega em Jerusalém, e tem mais, o texto que eu gosto é, indo eles, e chegando eles, enquanto Jesus não desamou o jumento, os discípulos, o jumento estava parado, eu não sei o que esteja parado na tua vida, mas se você acreditar nessa profecia, tudo que está travado, tudo que está engavetado, ei, minha face é fiofa, ei, há uma glória de Deus, tudo que está travado, acorrentado, parece que o teu ministério não vai, parece que a tua família não vai, em nome de Jesus, nós destravamos, nós cancelamos, indo eles, você vai chegar aonde Deus tem determinado, se tu entenderes isso, tu vai dar o teu melhor glória a Deus aqui, tu vai chegar aonde Jesus tem determinado, sabe porquê tu vai chegar? Sabe porquê tu vai chegar aonde Jesus tem determinado? Porque Ele vai estar contigo, é Ele quem vai estar contigo, vai ficando de pé dando glória a Deus, se tu podes esta noite, fala para um, fala para dois, fala para três, seja profeta na vida dele, diga tudo que estava travado, está destravado, ei, eu sou pé no chão pastor, mas sabe aquele documento que está na gaveta, Deus vai colocar em cima da mesa, não, ei, eu sou pé no chão, não, mas sou profeta, parece que não vai, Deus vai abrir essa porta, tu vai chegar aonde Ele tem, aleluia, oh glória, quem recebe essa palavra, diga eu recebo, coloca a mão no ombro de alguém, aí começa a orar por Ele, aí ora por Ele, ora por ela, vai, ora por ela, é uma palavra simples, é uma conversa minerada, ora por Ele, ora por ela, diga Deus ajuda, dê força, dê graça, não é fácil a jornada, ah, o trem é pesado, as lutas, as oposições, as dificuldades Senhor, mas Tu és Deus, Tu és Deus, quem nos chamou foi o Senhor, o Senhor não dá um peso, além das nossas forças, mas o peso é compatível, a nossa força, dê graça Senhor, ó Pai, eu oro pelo pastor Josué, pela sua família, eu oro pelo ministério, constituído desta igreja, eu oro por cada membro, cada dirigente, cada presbítero, diácono, pastores, evangelistas, eu oro pelo pastor Moisés, a casa de recuperação, eu oro Senhor, pela academia dos pregadores, eu oro por esta cidade, oh Deus, foi o Senhor, que chamou o Teu filho, e a Tua filha, enche Ele de graça, cobre Ele Senhor de graça, cobre Ele de força, e que Ele não desanime não, porque o Senhor o tirou da aldeia, e vai te levar para Jerusalém, vai te levar para Jerusalém, abraça um, abraça dois, abraça quatro, e diga o Teu destino final é Jerusalém, dê um abraço no Teu irmão aí, e diga o Teu destino final é Jerusalém, e aí?